Falando em pessoas que gostam de expressar alguma visão sobre o Estado, eu separei uma matéria aqui da... Eu nem sabia o nome dessa mulher. Eu nem lembro dela, na verdade. É uma atriz. Andrea Beltrão. Ela é famosa, Adriles? Ela é famosa, sim. Você está muito novinho. Ela é muito famosa. Muito famosa? É, famosa. Então, Andrea Beltrão lamentou perseguição à cultura e artistas. Até o título é ruim, né? Das matérias do UOL. Visão estúpida. Visão estúpida do quê, cara? Aí eles explicam aqui, né? Ela está feliz a voltar para um set de filmagem após superar a pandemia do Covid-19. E o pior momento dos últimos 20 anos em termos de política e cultura no Brasil. A atriz, ela fez essa entrevista para o UOL. E ela comentou sobre o momento de reconstrução que vive o país após período de perseguição à cultura e artistas. Fruto de polarização que marca a política nacional. Cara, é o mesmo discurso... É, e assim, o isentão, ele alimenta esse discurso. O que eu acho maravilhoso é o isentão, ele alimenta o discurso que a esquerda usa. Ele é... O Olavo estava sempre certo, né? Impressionante o negócio desse, Jorge. Doutor Cantoni, veja bem. Esse assunto é bacana e é complexo e eu gosto dele. Por quê? Eu que não sou um liberal absoluto, vivi três. Três anos, tá? Meu caro telespectador da Lei Rouani. Telespecto. Só que eu fazia um trabalho modéstia às favas, muito bom. Eu falava de poesia e realidade, imbricava a realidade humana. Quer seja em questões de casamento, amor, política, justiça. E relacionava isso com poemas clássicos da literatura, como Dante, Fernando Pessoa, Drummond, eu, por exemplo. Enfim, e fazia palestras da PUC de Curitiba ao interior do Piauí. O Estado pode incentivar a cultura e a arte? Pode. Michelangelo é um exemplo. Michelangelo na vida inteira só trabalhou sob encomenda do Vaticano. E fez uma das obras mais grandiosas da história da humanidade com incentivo. Agora, tem gente que também não viveu de Estado. Dostoyevsky, Kafka, Flaubert, Proust. Não recebiam, não ficavam falando, o Estado tem que fomentar a minha arte. Proust não vendeu nada em vida. O Kafka, coitado que eu citei aqui hoje, o processo, morreu sem ter sido publicado. Exatamente porque ter tido uma vida miserável, ruim, rejeitado, rejeitado pelo próprio Estado, pela própria família, pelo próprio pai, se transformou num grande autor. Então, o Estado não é necessariamente um fomentador da arte. O Estado pode facilitar e melhorar a arte, quando, aliás, esse Estado percebe o que é uma boa arte, o que é uma boa cultura, fazendo uma leitura mais profunda dos anseios, das contradições e das necessidades dessa sociedade. Não tem nenhum problema com o Estado fomentar e, de alguma forma, incentivar esses artistas, desde que não fomente uma arte medíocre. Por exemplo, a Anitta não precisa de dinheiro do Estado. A Cláudia Leite não precisa de dinheiro do Estado. Parece que todas elas recorreram à rua de Anitta. A Anitta não, mas a Cláudia Leite sim. Queria escrever uma biografia dela, patrocinada por um milhão, dois milhões de anos. Aí sim, é uma distorção do Estado. Distorção do Estado em promover arte ruim e pior. Arte ruim, ou entretenimento ruim, que se paga pelo público. Agora, falar que o Estado está perseguindo uma artista porque a bilheteria dela não se sustenta, meu bem. Se a sua bilheteria não se sustenta, então faça arte por amor à arte. Se você quer adequar a sua arte a uma bilheteria maior, faça uma arte mais popular. Se vira, Andréa Beltrão. Se vira. Agora, você ficar atacando um governo que você considera fascista, nazista, xauísta, igual é o Bolsonaro, e depois querer dinheiro desse Estado e dizer que isso é perseguição, Pô, é a mesma coisa que eu falar, o Marco Antônio é feio, imbecil, idiota, ignorante. Paga meu salário, Marco Antônio. Ah, me ajuda aí, né, Andréa Beltrão. Faça uma arte independente. Você não é talentosa? Seja Dostoiévski. Dostoiévski recebeu a ajuda do Estado russo? Não, ficou na Sibéria 10 anos. Porque ele criticava o Estado. E melhorou a sua arte através do seu sofrimento. Casca recebeu o dinheiro do Estado? Não. Morreu lá, apagado. Ele fala, ô Max Brod, queima minha obra. Pelo amor de Deus. Morreu angustiado, deprimido, sem ter sido publicado, e virou um grande artista depois de morto. Não estou dizendo que o artista bom é aquele artista que se sacrifica totalmente. O Estado pode ajudar. Tem até artista rico, como Picasso, que nunca precisou do Estado, e era comunista. E virou um grande pintor. E ficou rico. Transava com todo mundo. Era igual o Marco Antônio. Um puta de um artista, que era genial, que era maravilhoso, porque dependia do Estado. Então, tem artista que depende do Estado, tem artista que não depende do Estado, tem artista que fica rico, tem artista que é popular, tem artista que não vende nada, sempre vivia das benesses da rainha. Agora, se você fala mal de um governo, se você fala mal da rainha, se você cospe na cara do presidente Bolsonaro, chama ele de genocida, assassino e nazista, depois você quer dinheiro desse cara e fala que é perseguida, ué, a Fernanda Botinegro sempre se pagou. Bilheterias maravilhosas, atriz mais comentada, atriz mais valorizada do Brasil e uma das mais comentadas, mais valorizadas do mundo. Quer dinheiro do Estado pra quê? Ela se paga, ela se vende, ela tem seu público. Que tara essa que você tem com o dinheiro do povo, do público brasileiro, que vai fomentar a sua arte, mesmo que a sua arte seja ruim, e depois você diz que o Estado é que tem que servir a arte? Não, a arte é que tem que servir a arte e a arte é que tem que servir os anseios do povo. O Estado é só um caminho. Se o Estado tiver no seu caminho e for o seu caminho, então é sinal que você é um artista muito medíocre.